Escreva-se na batida do Jei É o Rafa, hein? É nada Eita caramba, eita caramba Ela dá um show com um bumbum que balança, hein? Eita caramba, eita caramba Ela dá um show com um bumbum, 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 bumbum Que balança, bumbum, 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 bumbum Ela dela dá um show com um bumbum que balança Ela dá um show com um bumbum que balança Ela dela dá um show com um bumbum que balança Oh que balanço, hein? Oh que balança Ela dá um show com um bumbum que balança, hein? Oh que balanço, hein? Oh que balança Ela dá um show com um bumbum, 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 bumbum Que balança, bumbum, 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 bumbum Que balança Ela dá um show com um bumbum que balança Ela, dela, dá um show com um bumbo que balança Ela, dela, dá um show com um bumbo que balança Ela, dela, dá um show com um bumbo que balança É o tormento, a tentação Não tem quem olhe pro balanço do rabão, hein É o tormento, leve minha pressão Que eu tô passando mal, ai, ai, meu coração Ai, ai, meu coração Ai, ai, meu coração É o Rafem É nada Inscreva-se no canal, bela, faquei, duelo Eita caramba, eita caramba Ela dá um show com um bumbo que balança, hein Eita caramba, eita caramba Ela dá um show com um bumbo, 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 bumbo Que balança, bumbo, 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 bumbo Que balança Ela, dela, dela, dá um show com um bumbo que balança Ela, dela, dá um show com um bumbo que balança Oh, que balança, hey, oh, que balança Ela dá um show com um bumbo que balança, hey Oh, que balança, hey, oh, que balança Ela dá um show com bum 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 que balança É o tormento, a tentação Não tem quem olhe pro balanço do rabão, hein É o tormento, não é de minha pressão Que eu tô passando mal, ai, ai meu coração Ai, ai meu coração, ai, ai meu coração É o Rafé GS, o rei do bito É nada, é nada, é nada